E saque com as teus produções, esse sim é moral. Tu és o máximo, eu sou o mínimo, tu és tão grande e eu tão pequeno, tu és o mudo, eu nada sou. Me diminuirei pra que tu cresça, pra que eu sumo o Senhor apareça, tua grandeza não tem fim. O mínimo de mim, o máximo de ti, o mínimo de mim, o máximo de ti. O mínimo de mim, o máximo de ti, que eu diminua e tu cresça, o Senhor que eu desapareça. Te adorar foi o que eu sempre quis. E saque com as teus produções, esse sim é moral. Exclusivo, adorável, incomparável, é tudo pra mim. Exclusivo, adorável, incomparável, é tudo pra mim. O mínimo de mim, o máximo de ti, que eu diminua e tu cresça, o Senhor que eu desapareça. Te adorar foi o que eu sempre quis. O medo não me derrubou, o medo não me parou. A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me parei e não vou me calar. Enquanto ao telefônico vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi, sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando. Sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da sua casa, cuida da sua vida, cuida da sua vida, cuida da sua vida. Cuida da sua saúde, cuida da sua saúde, cuida da sua saúde. Cuida desta igreja, ele cuida de ti. Adore que ele cuida, exalte que ele cuida. Ele cuida, exalte que ele cuida. Receba a força, receba alegria, receba equilíbrio. O santo hoje é dia. Esta guerra não te mata, vai te enclarecer. É neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus da força alcançado, levanta o caído. Exalte, humilhado, ele cuida do perigo. Enquanto você adora ele a ti. Ele cuida de tudo pra você. Então adore que ele cuida. Exalte que ele cuida. Glorifique que ele cuida. Nogueira que ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu. Você vai dizer assim. Sobrevivi, adorando. Sobrevivi, confiando. Sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando. Sobrevivi, confiando. Sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Maravil! Doторов! Maravil! 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 Concordando. Maravil! Quando eu nasci, chamo por ele, ele me ouve, me entende É fiel, não me esqueceu, vai me ajudar Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro Maior amigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá Esse Deus é clemento, forte não falha, pra salvar o homem, entre a terra e contalha É poderoso, mandou um anjo pra me guardar Não, não tem tempestade, que ele não salve, ele não alcança Alegra minha alma, é seu lar da glória, me deu vitória, só vou te amar Se não precisa, chame por ele, ele te ouve, te acende É fiel, mandou um anjo pra te matar Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você Seu nome é Jesus, todo da vida, tenho que estudar Esse Deus é clemento, forte não falha, pra salvar o homem, entre a terra e contalha É poderoso, mandou um anjo pra me guardar Não, não tem tempestade, que ele não salve, ele não alcança Alegra minha alma, é seu lar da glória, me deu vitória, só vou te amar Isaac Cosme Produções, esse sim, é moral Esse Deus é clemento, forte não falha, pra salvar o homem, entre a terra e contalha É poderoso, mandou um anjo pra me guardar Não, não tem tempestade, que ele não salve, ele não alcança Alegra minha alma, é seu lar da glória, me deu vitória, só vou te amar Desceu lá da glória, me deu vitória, só vou te amar Jesus, 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 é Jesus Desceu lá da glória, me deu vitória, só vou te amar Amém